Olha só, gente, mais de 19% das pessoas aqui de Três Lagos que agendam consulta lá no Drive-Thru, que está funcionando no Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos, não comparecem, não compareceram para fazer os exames, o teste da Covid. A Daye Oliveira chega com as informações pra gente agora, Daye. Bom dia, é isso mesmo? Olá, Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. É um fato muito triste porque, de acordo com o alerta da Secretaria Municipal de Saúde, são duas perdas, a pessoa que deveria comparecer ao local de testagem e outra pessoa que poderia pegar o horário da que não veio para realmente fazer o teste e ter um diagnóstico se testaria positivo ou negativo para a Covid-19. Entre os dias 15 a 17 de janeiro, 210 pessoas fizeram agendamentos para a testagem da Covid-19 aqui no Corpo de Bombeiros. 41 pessoas não compareceram. Das 169 que estiveram aqui, foi possível diagnosticar 68 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Então, tivemos aí 101 casos negativos de todas essas pessoas que fizeram testes entre os dias 15 a 17 de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que, após fazer o agendamento, a pessoa precisa ter o compromisso de comparecer aqui para fazer o teste porque isso pode acarretar uma outra pessoa, como eu disse no início, que precisaria do horário e não conseguiu. Então, a pessoa deixa de aproveitar a oportunidade porque o teste é gratuito. E começaram com 50 testes diários e agora 100 testes diariamente estão disponíveis aqui no 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros com a evolução desses sintomas gripais que aparecem aqui na cidade e suspeitas de Covid-19 e também de H3N2. Então, em relação à Covid-19, é possível ter esse diagnóstico através de agendamento e testagem gratuita e o resultado que sai em 24 horas. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.